E aí, manas, tudo bem com vocês? Tô bem. Tô fazendo um vlog, que eu tô indo pra escola. Eu tô indo andando. Sim, minhas filhas. Tô indo na caminhada. Talvez eu encontre o Matheus, ou o Gustavo e a Júlia, ou o Rodrigo. Mas é isso, gente. É os três últimos dias de ir pra escola. Então, tipo assim, tenho que gravar pra vocês, que depois não vou gravar mais. E é isso. Vamos pra escola. Ai, gente, já tô quase chegando aqui na escola. Eu tô no estacionamento. E é isso. Eu vou só essa semana pra escola, entregar os trabalhos que eu tenho que entregar. Depois não vou mais. E é isso. Que eu vou trabalhar. Acho que eu nem sei se eu vou fazer vlog, que trabalho é corrido, né? Mas aí vamos ver, né? Mas eu vou gravar, gente, bastante aí. Vou gravar hoje, amanhã, e depois tenho que gravar vlog na escola. Porque como é os três últimos dias de aula, vocês vão sentir saudade, né? Então, ali, tem que fazer uma gravação. Nossa, gente, vou mostrar pra vocês o negócio que colocaram em frente lá, o Shopping, que eu não tinha visto. Vou mostrar. Olha que briga. Daqui, acho que vocês não viram, porque não é estranho. Ficou bonito, né, gente? Gostei. Então, essa pintura aqui, já tinha, já, mas eu não mostrei, porque, sei lá, mas, enfim, bonitinho, gostei. Bonitinho não, top. Deve ter demorado bastante pra fazer. Bastante. Ai, gente, tô cansada. Sem romance, sem romance, um papilé. Será que a Daniela tá aí? Senhora, você é em que sala? Que na minha sala não tem professor, é português. Ah, então, só pra... Volta aqui a sua. Aí, ó, que tá aberta. Agora, vem cá, vem cá. Olha, nossa, que tá ótimo. O que comprar, amiga? Só um lance, sem romance, um papilé. Ai, gente, gente, não tem professor de português. Vê, né? Meu nome é seu papilé, gente. Mariana O que você quer? Vamos jogar um ref, gente Eu quero beber água também Ai, branco Esses branquinhos, gente Fazendo muito trabalho Nossa, como tão bonito aqui Vou ficar pelo vídeo Ai, gente Gente, vim aqui no banheiro Já, já Acabar a aula Vou pra casa Beijo, olha de ir pra casa Vou chamar a Bárbara A gente tá de aula vaga E aí, vidas Mais um dia, não vai pra escola Acabei de passar aqui na padaria E eu tô atrasada Sobre isso É... Eu vou juntar vários vídeos Pra poder postar Porque acho que o vídeo de ontem, meu Eu não gravei nada demais Então vou juntar com esse Eu tô indo pra escola agora Eu tô indo sozinha e a pé E meu, agora é tipo Seis e quarenta e cinco E o portão fecha sete e dez Mas enfim Eu vou conseguir É o que importa Nossa, que linda Tchau, vidas Quando eu chegar lá Eu gravo pra vocês Mas fala Na minha cara Que sei de tesão na minha voz Olha o Rodrigo, gente Fazendo um vlog Nossa, ninguém vai ver sua cara O sol tá sujo Fala Que você pensa em mim Quando isso tá só isso Mas então E quando a gente saiu Ela tava ainda Eu tenho que fazer vlog Ontem eu comecei E eu não terminei Parsa, faz lição, mano Eu falta Só o que eu não vou fazer Que falta é a filosofia Ela vai aceitar só hoje Ela só vai aceitar até hoje A filosofia Ela é uma vaca Ela falou que podia fazer normal Que ia valer do mesmo jeito Porém não ia valer tanto Quanto os outros Que é mais elaborado Eu fiz também É hoje, tá? Último dia Olha, deixou Ah, esse lá O da Rosé é o quê? Amiga Chupando melancia Chupando melancia Você não passa nada, hein Você vai ficar entalada E o quê que você falou? Não vai dar um abraço Música Obrigado.